Na coletiva depois do jogo contra o Maringá, Paulo Turra foi muito claro, os três primeiros jogos com a equipe principal e a partir de agora ele pensaria em fazer mais alterações, pensaria em rodar mais a equipe, alguns mais apressados, mais emocionados vieram até aqui no chat durante o jogo cobrar, não está na hora de botar fulano, não está na hora de botar ciclano. E primeiro eu queria dizer uma primeira impressão que eu tive dessas primeiras substituições, o Paulo Turra ele usou bastante gente nesses primeiros três jogos, manteve a base titular, mas usou Jajá, usou Julimar, usou Vitor Bueno, usou Alex Santana, usou Hugo Moura, enfim, usou bastante jogadores ali para mexer na equipe, usou Matheus Chilipe, sabe? Então assim, eu sinto que não tem essa indisposição de testar, mas a minha impressão que dá é que até agora as substituições não surtiram certo efeito. As substituições elas mais desfiguraram algo que podia não ser a melhor coisa do mundo, mas era algo muito organizado, era um time muito organizado e depois das substituições eu senti que desorganizou, eu senti que as substituições elas não foram produtivas e muito pelo contrário, atrapalharam. Não problema de um jogador especificamente, mas eu acho que o Atlético ele é muito certinho ali nas posições e características certas, por exemplo, tirar um Fernandinho e botar um Alex Santana é uma mudança considerável no perfil de jogador, o Fernandinho é um cara mais ritmista, mais cerebral, a assistência que o Fernandinho deu hoje deixou muito claro qual é o perfil de jogador que ele é, esse cara é capaz de editar o ritmo do jogo, o Alex Santana não, é o cara da intensidade, é o cara da transição, é o cara da força, que também pode ser muito importante para o time, mas o perfil é diferente, então se o seu time é escalado para ter um Fernandinho, quando você não tem um Fernandinho e tem um jogador de um perfil diferente, eu acho que você desconfigura uma situação ali, mesma coisa por exemplo, substituir o Canob pelo Jajá, o Jajá pode ser habilidoso, pode ter um contra um, pode ser um cara incisivo, até mais eficiente que o Canob em algumas situações, mas o Canob é o cara da pressão, é o cara que incomoda, é o cara que tira espaço, então assim, você vê como oscila ali o perfil dos jogadores, a característica dos jogadores, então isso vem me incomodando um pouquinho, mas vamos falar um pouco dos jogadores que eu gostaria de ver jogar, gostaria de ver uma minutagem maior, porque é no Campeonato Paranense que a gente vai poder realmente ver a minutagem maior para esses jogadores, e o número 3, desse ranking de 3 né, é o Christian cara, assim, eu tenho muito medo de não ver o Christian recebendo as chances que ele merece, por ser um cara fisicamente menos favorecido do que outras peças, o Gumura é melhor fisicamente que o Christian, o próprio Alex é fisicamente melhor que o Christian, e isso acho que em algum momento pode dificultar para o Christian, porque desde que o Christian subiu, o que eu falo? O Christian tem uma dificuldade na marcação, o Christian tem uma dificuldade na marcação, e o Christian tem essa dificuldade na marcação, E hoje, o que é o mais importante do jogo do Atlético? É a capacidade de acelerar depois que rouba a bola, então roubar a bola é muito importante hoje no jogo do Atlético, o Christian não é um cara que rouba bolas bem, mas é um cara que se você tiver do lado do Christian, jogadores que roubam a bola bem, ele consegue qualificar muito sua posse de bola, ele consegue fazer o seu jogo ser muito mais coerente, muito mais consciente, é um cara que sai bem da pressão, é um cara dinâmico, se movimenta muito através da dinâmica ali, num jogo curto, vem, toca, passa, vai, toca, passa, e é um Christian que já se deu muito bem nesse time do Filipão, começo do Filipão ali, talvez num momento que o time jogava até de maneira mais agradável do que joga hoje, foi muito pela qualidade ali do Christian, então, assim, mesmo optando por um esquema de três volantes, pode ser, não vejo problema, mesmo, mas eu gostaria de ver o Christian, sabe? Acho que o Christian é um cara que, assim, eu fiquei muito triste quando ele foi vendido pro Bahia, eu entendo que o Atlético tem uma maneira de jogar, que o Christian pode não ser esse match perfeito, mas a gente não pode desistir do Christian, a gente tem que dar um jeito do Christian se adaptar, a gente tem que dar um jeito do Christian fazer acontecer, e eu acho que ele é focado o suficiente, é um moleque de uma cabeça muito boa pra conseguir se adaptar a esse cenário do Atlético, porque é um cara de transição rápida, é um cara que pode dar ali uma dinâmica muito boa, meio campo, boa finalização, infiltra bem, por exemplo, ah, quero jogar com o time reserva, é o Hugo, o Christian e o Alex, cara, é o Hugo, o Christian e o Alex, sabe? Você tem um meio campo ali muito complementar, beleza? O número dois, eu queria ver muito o Fernando, cara, eu queria muito ver o Fernando, jogador que foi contratado pra substituir o Abner, né? É um jogador que eu sinto que vai ser titular querendo ou não. Esses primeiros jogos do Pedrinho me daram muito mais certeza que o Pedrinho ainda é um jogador muito imaturo, do que a certeza que o Pedrinho é um cara que vai tomar conta da posição. Tenho muitas dúvidas se chegou o momento realmente do Pedrinho. Habilidoso, boas qualidades, joga bem, fez uma partida melhor contra o Maringá, mas as imaturidades do Pedrinho incomodam muito. O fato de querer dar um drible muito perto ali da área, o fato de expor muito o Atlético em situações que ele não deveria expor. O Pedrinho, ele se diverte muito jogando bola, mas ele precisa entender que aquilo é o trabalho dele. O Pedrinho é um cara que tá me decepcionando. E o Fernando, mais forte fisicamente, defensivamente, pelo menos pela Chapecoense, mostrava ser um cara mais pronto ali pra compor uma linha de quatro com segurança. Porque eu não quero que o Fernando chegue e dê 15 assistências na temporada, na real eu até quero. Mas eu quero que o Fernando não comprometa o Atlético. Eu quero que o Fernando, ele chegue ali e seja uma peça de segurança. Se o Fernando conseguir ser isso nesse primeiro momento, que querendo ou não ainda é um momento de adaptação, querendo ou não ainda é um momento de acertos ali, eu acho que o Fernando, ele já contribui mais, sabe? É um jogador mais alto, mais forte fisicamente, mais preparado pros duelos que o Atlético tanto precisa. Então sinto que o Fernando pode nos ajudar. E pra terminar, cara, um cara que eu gostaria muito de viver no time titular, e eu acho que em algum momento ele vai virar titular, é o Alex Santana. O Alex é um cara de muita força física, o Alex é um cara muito bom na transição. Muito, muito, muito bom na transição. É um cara de duelos muito fáceis ali pra ele ganhar. Seja, pô, o Bento vai dar um chutão. É um cara que consegue ganhar muito bem ali os duelos. Acho que ele te entrega uma intensidade interessante ali pro meio. E é um cara pronto pra qualquer contexto. É um cara pronto pra jogar o Paranaense, mas é um cara pronto pra jogar o campeonato da Libertadores lá contra os estudiantes fora de casa. Ou pra fazer um gol importante numa semifinal de Libertadores. Eu sou bem fã do Alex, cara. Eu acho que o Alex, ele entrega o que o time precisa. Força física, transição, capacidade de uma marcação mais agressiva, finalização de fora de área. Nas características ali do Alex, eu vejo... Confesso que eu vejo muito valor. Confesso que eu vejo muito... Não vou falar talento, porque são características um pouco mais burocráticas. Mas eu vejo muito acréscimo que ele entrega ali ao time do Atlético, sabe? Então é um jogador que eu gostaria de ver minutos começando um jogo. Porque quando ele entra ao longo do jogo, eu acho que a rotação é diferente. Que a questão é... Ela acaba sendo outra, sabe? Mas é um bom jogador. É muito bom jogador. Os três são, né? Então, assim, caçando num time totalmente reserva... Talvez eu possa ter um vídeo falando sobre isso, mas... Quem sabe, Léo Link, Madson, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Fernando. Aí o Hugo Moura, Alex e Cristian, Jajá, Rômulo e Vitinho. Sabe? Pode ser um time interessante. Talvez se o Coelho estiver à disposição... O Atlético tem, Elenco. O Atlético tem opções para girar. E para o Paulo Turra e Testão, tem o Vitor Bueno também. Pode ser Jajá pela esquerda, Vitor Bueno pela direita e Rômulo centralizado. O importante é usar o Campeonato Paranaense para evoluir. Usar o Campeonato Paranaense para ter minutagem. Não importa se impor contra esses times. Não importa como você joga contra o Maringá. Mas se você consegue entender um mecanismo ali para jogar contra o River Plate na semifinal da Libertadores, você usou bem o Campeonato Paranaense. Não adianta você querer ser o fodão do Campeonato Paranaense. Você tem que ser o fodão da Libertadores. Você tem que ser o time grande da Libertadores. Se é time grande no Campeonato Paranaense, eu acho que não foi muito tempo. Óbvio que eu quero o título. Mas eu quero sair do Campeonato Paranaense pronto para a temporada. Isso é o Campeonato Paranaense. Isso é o Campeonato Paranaense.